Ele ama ouvir o vento a soar pelas montanhas ao redor Ele ama ouvir a chuva e suave melodia a cair Sorrindo-se a provação quando as rodas não se eu ritmo ou amar E a criação unida em sinfonia faz o seu louvor Mas de todas as canções Ele canta o meu ouvir Mais preciosa é a canção do rio divinador Quando os filhos me encontrou com seu sangue lá na cruz Louvam pela salvação, cada mais precioso ouvir Ele ama ouvir os anjos a cantarem Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor E todo o céu em um só coro Sempre glórias para o grande eu sou Aleluia Mas exige o silêncio Quando o pecador começa a dar louvor Tem milhões de anjos sobre Quando o renascido canta o meu ouvir Mas de todas as canções Ele canta o meu ouvir Mais preciosa é a canção do rio divinador Quando os filhos me encontrou com seu sangue lá na cruz Louvam pela salvação, cada mais precioso ouvir Louvam pela salvação, cada mais precioso ouvir Não são as belas melodias Ou as lindas harmonias Não são suas frases e poesias E fazem com que Deus nos ouça Mas é quando o coração Me foi cobrado no cabaio dela Não são suas frases e poesias Mas de todas as canções Ele canta o meu ouvir Mais preciosa é a canção do rio divinador Quando os filhos me encontrou com seu sangue lá na cruz Louvam pela salvação, cada mais precioso ouvir Do que tal canção de amor Santo, 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 santo é o Senhor Aleluia Aleluia Santo, 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 santo é o Senhor Aleluia 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 Obrigado.